Olá, galera! Eu tô filmando aqui pra vocês meus pés de beterraba. Olha só que lindo! Eu tinha feito um vídeo esses dias atrás. Assim que eu plantei, eu fiz um pequeno vídeo pra vocês. Mas hoje eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar o tamanho que eles estão, ok? Deve estar mais ou menos aqui com uns 15 centímetros, 12, 15. Então, o que eu quero dizer? Se você acreditar, as coisas acontecem, tá bom? Então, eu acreditei que eu iria conseguir plantar isso aqui. E é igual eu falo, eu tô fazendo por esporte. Hoje eu estou fazendo por esporte. Mas eu vou viver da plantação, das coisas do campo. Então, esse é um laboratório, né? Estou fazendo experimentos. Então, eu quero dizer o seguinte. Essa beterraba eu comprei no supermercado. Ela estava gelada. Eu tirei normalmente, sem problema algum. Cortei a pontinha, muito pequenininha. Esperei brotar. Eu vou estar ensinando vocês como eu fiz. E elas estão desse tamanho. Coisa linda, né? Ela exige muita água. Então, você deve molhar pela manhã e à noite. Nunca molhar com sol quente. Em momento algum, tá bom? Então, é isso aí. Esse é o pequeno vídeo que eu tô fazendo pra vocês. Hoje eu tô fazendo o vídeo das beterrabas e das cebolas de cabeça que eu tenho aqui na minha varanda de apartamento. Peço a vocês que inscrevam-se no meu canal. Curte aí, comenta. Vão compartilhar. Isso é legal. Me ajuda aí pra gente crescer junto, tá bom? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.